O Santos acertou a volta de Robinho pela quarta vez. Eu acho que o Robinho de 2000, quando jovem, promissor, não tem discussão. O Robinho agora, veteraníssimo, ele já veio veterano na terceira passagem, mas a quarta passagem, veteraníssimo, sendo reserva na Turquia sem ter feito um gol sequer, não vale a pena. Além disso, existe o problema da acusação dele de estupro. Isso é muito grave, ele não pode entrar na Itália. Imagina as sereias da vila incomodadas com toda essa história. Para a imagem do Santos, para o bem das contas do Santos, eu não traria o Robinho não. Acho um erro. Até mais.